Oi! Mais uma terça-feira neste canal e com ela não uma nem duas, mas três receitas sensacionais! A gente fez três opções de sanduíches para o verão, eles são bem refrescantes, bem gostosões, então tem um monte de dicas para vocês montarem os sanduíches. Então é isso e a gente espera que vocês gostem! E vamos começar o nosso primeiro sanduíche. Em uma frigideira vamos colocar duas colheres de sopa de azeite de oliva, meia cebola cortada em meia lua e agora vamos refogar por dois minutos e vamos acrescentar um dente de alho bem picadinho, meia colher de sopa de gengibre também bem picadinho e vamos refogar por mais um minuto. E vamos acrescentar uma cenoura grande cortada em fatias bem fininhas. Aqui a gente usou o mandolim, mas pode ser na faca, não tem problema. Uma abobrinha também no mesmo corte da cenoura. Ah, e aqui dá para usar aquela maquininha de fazer macarrão também, macarrão de legumes fica bem fácil e é bem legal também. Acrescente uma colher de chá de sal, uma colher de chá de curry e um quarto de xícara de água. Vamos deixar no fogo bem alto por quatro minutos. E depois que os legumes estiverem cozidos, vamos desligar o fogo e vamos acrescentar uma colher de chá de gergelim torrado e o sumo de meio limão. Agora é só você reservar. Duas fatias de pão torrado, você acrescenta uma quantidade generosa do nosso refogado de legumes. Castanha de caju torrada e salgada a gosto. E para finalizar, brotinhos de alfafa e um fio de óleo de gergelim. E o nosso primeiro sanduíche está na mesa. E para o nosso segundo sanduíche, numa frigideira, duas colheres de sopa de azeite de oliva, meia cebola cortada em cubinhos, refogue por dois minutos e acrescente duas colheres de sopa de pimentão. Aqui a gente está usando o vermelho, laranja e o amarelo. Refogue por dois minutos e acrescente uma colher de café de páprica defumada, uma cenoura grande ralada, uma colher de café de sal. Refogue por mais quatro minutos e reserve. Na mesma frigideira, com ela bem quente, vamos cortar em fatias bem fininhas uma abobrinha. E agora é só você botar na frigideira para ela dar uma grelhada dos dois lados. Coloca uma pitadinha de sal e depois que elas estiverem bem duradinhas, é só reservar. Em um processador, um terço de xícara de azeitona, aqui a gente está usando azeitona verde, uma colher de sopa de azeite de oliva e agora é só processar bem. E vamos para a montagem. Duas fatias de pão tostado, o nosso patezinho de azeitona, a nossa abobrinha, uma camada bem generosa, claro. A cenoura refogada, fatia de tomate, alface, mais um pouquinho de azeitona na outra fatia de pão. E agora é só fechar. Nosso segundo sanduíche está na mesa. E vamos para o nosso último, mas não menos importante sanduco. Em uma tigela, uma colher de chá de tahine, suco de meio limão, uma colher de café de sal, uma colher de sopa de azeite de oliva. Agora é só você misturar bem e acrescentar um pepino ralado. Aí é só misturar e reservar. Em um processador, coloque um terço de xícara de manjericão, três castanhas de caju, duas colheres de sopa de azeite de oliva e processe bem. Depois disso, é só reservar. E vamos precisar para cada pão, cinco fatias de abacate. Vamos temperar. Meio limão estremido, pimenta do reino, uma pitadinha de sal e vamos para a montagem. Duas fatias de pão tostado, o pesto de manjericão, uma camada generosa do nosso pepino e as fatias de abacate temperado. Agora é só finalizar com um broto de alfafa, um pouquinho mais de pesto na outra fatia e agora sim, sanduíches prontos e... tá na mesa! E essas foram as nossas três receitas, que são simplesmente sensacionais. Eu sou muito... como é que é o nome da palavra? Suspeita! Eu sou muito suspeita, eu queria dizer, porque eu sou a fã número um, fã de carteirinha. Eu acho que não existe ninguém neste mundão que goste mais de sanduíche que eu. Na verdade, tem sim. Meu pai. Meu pai. Aqui nesse canal, sempre que a gente posta sanduíche, vocês gostam bastante. Então a gente gosta bastante de trazer. A gente espera muito que vocês gostem desses também. Tem outras opções já no canal, então procura aqui no nosso canal. A gente vai deixar também o link, já tem uma playlist também de sanduíches bem gostosos. Essas opções são bem legais, porque você consegue acrescentar o ingrediente de um em outro e vice-versa, e assim você pode ir montando muitos sanduíches. Inclusive, como a Flávia acabou de falar, tem muitas opções aqui no canal, ou seja, você pode pegar isso de um, botar nisso de outro, e nisso de um, e nisso de outro, e assim você montar o seu próprio sanduíche com a sua carinha. E quando vocês fizerem os sanduíches, mandem pra gente as fotos lá pelo Instagram, usando a hashtag TNMVeg, porque se tem uma coisa que faz a gente feliz é a olhar as fotos de vocês. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse videozinho, que eu até esqueci de falar a minha frase marca registrada. E aqui deste lindo lado estão as nossas redes sociais, que se você não segue a gente ainda, tá na hora de seguir. Não se esquece de se inscrever nesse canal, aperte no botão vermelho e compartilha esse vídeo pra todas as pessoas que você gosta, né, manda pra todo mundo. mostrar como o sanduíche pode ser muito bom, vegano, sem nenhuma coisa de origem animal, tudo bem gostoso, bem maravilhoso. Essas opções são ótimas para você levar para a praia, num coolerzinho com um pouquinho de gelo embaixo, enrolado num papelzinho, ou no seu... como é o nome daquilo? Tapoe. 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 Tapoe era uma coisa muito antiga mesmo. Aqueles... tem aquelas coisas assim, né? Enfim. Nossa, tu perdeu o nosso. Que? Tu perdeu o nosso. Entendi. Perdi. É, tipo, cobrou. Pra você levar pro seu trabalho, pra praia, pra escola, pros amigos, pro piquenique. Sim, dá pra deixar... Pra hoje mais. Dá pra fazer eles mini, se você quiser levar pra criança, né, deixar tudo bem com o piqueninho. Não, sabe o que é bom? Comprar aquela baguete, ou fazer a baguete. E, nossa, cortar assim uma fatiazinha pra servir no coquetelzinho que você vai fazer pra tomar com a sua cervejinha. Lembrei de uma coisa, o pão que a gente usou aqui no canal, neste vídeo, é o pão do canal. Então a gente vai deixar linkado ele aqui pra você, que, como vocês viram, né, é super fofinho, super gostoso, vegano, maravilhoso, tá? Mas se você não quiser fazer pão, tem muitas opções no mercado, é só você ler atrás dos ingredientes e confirmar que não tem nada de origem animal. E vegano come pão no supermercado, sim. Se você gosta de vídeo de sanduíche e quer mais vídeo de sanduíche neste canal, coloque aqui embaixo. Eu quero mais vídeo de sanduíche que a gente traz mais pra vocês. Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui, muito obrigada por estarem com a gente, um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. E quinta-feira tem vlog no canal, o vlog do nosso acampamento, que tá assim, ó, lindo de morrer, lindo de viver. Vlog, vlog, beijo. Fui. Úlì. Fui. 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 Tchau, tchau.